Rapaziada, estamos na final do Animics Guerra, sim, estamos na final do Animics Guerra, eu quero falar pra vocês que ontem não teve vídeo, porque eu usei o computador do meu pai, porque o meu computador foi pro concerto e o do meu pai não é muito bom, então a gravação ficou muito ruim e eu resolvi não postar vídeo. Enfim, eu quero falar pra vocês que eu dei uma farmada, eu não abri minhas lucks e bom, eu gastei todos os meus recursos, como vocês podem ver, eu tenho quase mais nada. E aqui, eu consegui fazer o moro do dragão, tá ligado? Aqui é o do Rimoro. Eu tô com esses modos aqui, esses Gohan que eu tenho foi porque eu derrotei bastante gente ontem, eu consegui pegar dois Gohan, um eu já tinha e o outro eu craftei, então tá bem safe mesmo. Esses daqui são os cartazes que eu consegui farmando, então bom, eu quero só pra mostrar pra vocês, eu não abri, falei, vou deixar aqui acumulado. E Ichiko Tribubankai, eu peguei dois Ichiko Tribubankai e um foi o que eu fiz, então tá bem safe mesmo, pode ver que o meu Ichiko humano tá aqui inteirinho. Então, praticamente isso. Eu tô com muitas luck blocks, muitas mesmo, porque faz muito tempo que eu não abro luck block e eu vou abrir agora. É final de guerra, então tá bem safe, tá? O PVP tá off, eu não sei o que o Tom quer fazer aqui, se ele vier roubar algum item meu eu vou só acabar com ele, tá ligado? E é praticamente isso, mano. Eu não sei o que ele vai querer comigo, mas se ele ficar vacilando por aí eu vou matar ele mesmo com o PVP off, porque não pode roubar luck block, tá ligado? Ah, eu vi uma coisa também, galera, que o Inei fez comigo, eu não sei se vale, tá ligado? Mas ontem ele tava tirando o modo e colocando de novo. Eu acho que isso aí não pode, tá ligado? Mas eu não sei se é com cap, etc, mas eu vou tentar fazer a mesma coisa, mano. Não tô nem aí, porque se ele fez, eu fiz. É melhor que eu ficar gastando o modo, tá ligado? Mas ontem eu vi ele fazendo isso aí comigo e é isso, velho. Vou continuar abrindo aqui as lucks. Mano, eu tinha mais de 90 lucks, velho. Então, pô, por favor, tem que enviar uma cap. Tudo bem que eu já tenho muitas capes, muitas capes mesmo, mas tem que enviar uma cap, cara. São 90 lucks, tá ligado? É muita luck, tipo, pô, não é pouca, tá ligado? É 90. Beleza? Até agora nenhuma. Vou continuar abrindo e vou ver se vai vir alguma cap, tá ligado? Preciso pegar alguma cap, mano. Vamos, enderpeel. Enderpeel é nice, galera, enderpeel é nice. Tá, galera, não tá vindo cap, mano. Eu tô começando a ficar preocupado. Deuses da luck block, por favor, me abençoe, velho. Por favor, deuses da luck, mano. Por favor, deuses... Nossa, tá vindo muito... Ai, velho, eu achei que era, mano. Tá vindo muita coisa, mas não é cap. Tá, tenho 30. Como se fosse só em apenas 1 EP, vai. Por favor, mano, eu tive sorte em todos os episódios. Não me decepcione agora, velho. Pô, sem... Ai, velho. Nice, GG, velho. Então tá bem safe. Tá muito safe, treinado? Vou ver só se eu consigo pegar mais, mano. Tá, até agora não tá vindo nada. Meu Deus do céu, mano. Tô com medo, velho. Tá, última luck. E nada. Vamos jogar aqui meus itens fora. A memória já até saiu. Tá, tá. A cap eu consegui só 3, galera. Pô, foi pouca, mas... Tá, melhor que nada, mano. Se for 2 vidas, tá. Beleza, apertei isso a 2 vidas, galera. Tá, então tá safe. 2 vidas. Bom, já vou me preparar, galera. Vou aproveitar que eu tenho muitos no negócio. Eu tenho que dividir certo 2 vidas. Cap pra 2 vidas. Então, ó. Ao total, eu tenho 16. É só eu fazer assim e assim. Essas 3, eu coloco uma shulker. Tipo assim, ó. Pronto. Desse jeitinho. É o carrega shulker. Tá, já dei o PVP on. É bom colocar meus modos. Ficar com meus modos bem legal. Tá, o Rimuru vai ser o último que eu vou ativar. Desse jeitinho. Beleza. Ah, eu acho que eu já vou de Gohan, galera. Não vou dizer os não, mano. Pô, já tá vindo geral pra cima de mim? Beleza. Quem tá vindo aqui? É o Kratos, mano. Tá, eu quero só colocar uma armadura. Beleza. Nossa, tá vindo duas pessoas na time. Beleza. Tá, vamos parar de brincar com esses caras. Pronto. Tá aí. Vamos parar de brincar com esses caras, vai. Já que veio todo mundo pro meio. Ué. Nossa, todo mundo brincando aqui? Beleza. Tá. Vou ter que fazer aquela estratégia, galera. Oxi. 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 O Rimuru é tão forte assim? Deixa eu pegar a comida. Pega só a comida. Comida. Caraca. Eu não sabia que o Rimuru era tão forte assim, velho. Sei lá. Foi muito insta-kill, mano. Bom, perdi uma vida de otário, mano. Foi muito insta-kill, mano. Caraca. Que otário eu fui, mano. Ai. Tá aqui. Beleza. Nossa. Nossa. Ishigo triplo Bankai. Pelo menos eu vou pegar esse modo. Nossa. Foi muito insta-kill, velho. Acabei de morrer, velho. Foi muito insta-kill, velho. Não esperava que ia ser tão insta-kill assim. Mandar muita real, mano. Caraca. Eu não sabia, mano. Foi tipo muito insta-kill, tá ligado? Eu não esperei. Isso foi ingênuo. Mandar muita real. Foi ingenaço. Nossa. Foi... Agora eu vou ter que jogar com tudo ou nada, tá ligado? Nossa. Mas foi muito insta, galera. Não sabia que esse tom está assim, não. Um Rimuru. Caraca. Que otário. Fui, mano. Eu tô indignado, rapaziada. Acho que eu vou ficar de Gohan, mano. Nossa. Mas eu vi que veio um time ali me focando. Nossa. Mas o... Que ele mora deve ser muito surreal de forte, mano. Ele até focou em mim, pá. E não deu tempo de eu arrumar lá. Eu morri por vacilo. Pra manar bem a real também. Vou pegar a armadura que eu tenho. Aqui também não são muitas. Pra manar bem a realzinha. Não tem nem o que eu fazer, galera. Aqui eu caguei na banana. Ainda tinha 26 luck. Não sei se a espada dava muito dano, mas sei lá, mano. Foi bem... Foi bem estranho isso, tá ligado? Foi muito insta-kill, mano. Foi muito insta. E é que eu tava com efeito de cap. Ah, vamos lá, né? Vamos por round 2 desse jeito. Pô, vou ter que levar pelo menos duas pessoas, rapaziada. Agora vou ter que jogar feito doido, mano. Jogar feito maluco agora. Nossa, mas rapaziada, tá aqui na porrada. Eu vou entrar muito nessa porrada. Nossa, mas eu vou entrar demais na porrada. Beleza, foi um. Ah, já tá com o modo do Rimuru. Tá, tem que ficar atento com a minha vida. Tá. Tá com o modo do Rimuru. Beleza. Se eu tirar esse modo da Ju, mano, vai ser muito GG. Vai ser muito GG se eu tirar esse modo dela. Mano, surgiu um doido aqui, velho. Calma aí. Beleza. Tava quase matando a Ju, mano. Eles ia deixar eu, não. Mano, não sei quanto de dano dá essa miséria, velho. Nossa, mas eu tô lutando contra um monte de gente ao mesmo tempo, velho. Tô lutando contra um monte de gente ao mesmo tempo, mano. O negócio tá muito insano, vai. Me dá o seu modo, vai, Calma. Beleza, Calma. Me dá o seu modo, vai. Beleza. Vamos, Calma. Dá o seu modo logo, vai. Nossa, o pior é que o Calma é péssimo no PVP, mano. Vai. Calma é péssimo no PVP e ele não morre, mano. Beleza. Mano, olha isso. Vamos. Mano, eu tô batendo muito nele, velho. Olha isso. Mano, eu tô batendo muito no T1, mano. Muito, muito. Mano, se ele ganhar de mim, vai ser muita mentira, galera. Vai ser muita mentira, mano. O que esse moleque tem? Mano. Mano, não é possível. Não é possível. Vocês viram o vídeo. Vocês viram o vídeo. Vocês viram. Vocês viram. Eu não vou falar nada. Vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Legenda por Sônia Ruberti